Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como você está hoje? Tudo bem, mano? Hoje é um dia especial aqui no canal, porque sim, sabemos agora de forma oficial a data em que os 60 frames vão chegar em Assassin's Creed Origins para todas as plataformas da nova geração de consoles, ou seja, Playstation 5 e Xbox Series X e S vão receber um novo patch que está para chegar e a gente já estava esperando isso coçando, né, mano? Sim, hoje a Ubisoft revelou através do seu Twitter e a gente vai mostrar aqui. Peço para vocês, por gentileza, que já deixe, né, aquele like trucidador matadeiro que auxilia demais o trabalho que eu faço aqui, tá? Se não é inscrito ainda, fica o convite, quem sabe você gosta do nosso conteúdo, né, e gostando, possa se inscrever também. Estamos quase alcançando 100 mil maninhos e maninhas que com muita paciência, graças a Deus, aturam o Liu aqui, né? Então, se você quer fazer parte, vem e avalie a possibilidade de se tornar um membro também, para quem sabe, né, acabar aí também recebendo, quem sabe não, né, vai receber mimos e coisas específicas que só tem para membros, né? Você se inscrevendo, você vai dar uma olhada lá, você vai jogar comigo online, você vai jogar comigo nas lives, você vai ter um WhatsApp para conversar com o Liu o tempo todo também, inclusive sorteios todos os meses. Então, chega de enrolação, aqui eu já enrolei demais, e vamos lá dar uma olhada na notícia, pessoal. Então, olha só, como vocês podem ver aqui, olha isso, mano, que absurdo. Sim, galera, é real, mano, é real, é quente. Ó, essa é uma publicação que fizeram agora na conta oficial, né, do Twitter de Assassin's Creed, dizendo o seguinte, vocês têm esperado, você tem esperado e tal, e agora as areias do Egito estão chamando. A experiência de Assassin's Creed Origins em 60 frames vai estar disponível para a Playstation 5 e Xbox Series em 2 de junho, molecada. É, mano, 2 de junho. Olha lá, alguém até me marcou aqui, ó. Deixa eu agradecer o maninho. Sim! Fazendo vídeo nesse momento, capturando tudo isso, e até essa mensagem que estou te mandando. É, meu, é, obrigado por marcar, game over, tamo junto, mano. Olha aí, FPS boost, 60 frames, né, available in June 2, é assim que fala, 2 de junho para Assassin's Creed Origins. E isso é muito bom, porque no dia 7, que é a data que está até então, né, que a gente sabe que está programado, para chegar, né, o game, no Game Pass, tanto para PC quanto para console, já vai estar chegando, né, para a galera que tem, né, o Xbox está curtindo em 60 frames na nova geração. Series S, Series X, ok? Playstation 5, só festa, vai ficar de fora, obviamente, 60 frames, Playstation 4 e Xbox One, né, não tem como. Mas, caras, eu estou muito feliz, eu estou muito feliz, porque finalmente eu vou poder voltar para esse game e aproveitar o máximo dele, porque eu já tinha ele, já joguei, já zerei, já platinei e tal, mas eu quero fazer tudo de novo, porque agora eu vou poder jogar no meu Playstation 5 com tudo, né, no Ultra, digamos assim, como é a experiência do PC, e principalmente por conta dos 60 frames, né. Galera, agora só nos resta saber se após o dia 7, a gente vai ter algum anúncio sobre um possível crossover ou mesmo um conteúdo extra, né, uma DLC extra para Assassin's Creed Origins, como nós já vimos aqui no canal e eu mostrei para vocês. Quem não viu, ó, o videozinho, o cardzinho, está passando aqui em cima, veja esse vídeo, que ele é muito importante, nele eu mostro evidências de que, caras, alguma coisa nova envolvendo a Aya, a Amunet, está chegando em Origins por esses dias. Há 10 dias, há 11 dias atrás, na versão de Steam do game, foi adicionado, lá na aba História, um monte de arquivos contendo o nome Amunet. Se você já viu o vídeo, não tem problema, mas eu estou repetindo, porque eu sei que tem muita gente que não assistiu o vídeo. Pô, a gente tem quase 100 mil maninhos aqui, maninhas, e o vídeo não está nem com 5 mil visualizações, então 95 mil pessoas não viram, né, aqui do canal. Então, se você não viu, estou te contando. Depois você pode ver no cardzinho que passou. Mas, basicamente, no banco de dados da Steam, há 11 dias atrás, foi adicionado muitos arquivos com o nome Amunet. Sem contar que a atriz que faz a captura de movimentos da personagem, né, da Aya, também postou imagens que está voltando a gravar com a descrição Ela está de volta! E deixou em aberto, né? Meu, a gente sabe que ela está capturando a Aya para um possível crossover com a Cassandra, né, talvez. E eu torço muito, eu torço muito para que seja igual foi com o último crossover. Nós tivemos um crossover em Valhalla, mais uma história extra em Odyssey. Nós tivemos duas coisas. Então, eu estou torcendo para que dessa vez seja exatamente a mesma coisa. Nós tenhamos um crossover com a Cassandra, né, já que a gente vê, né, ela chegando lá, né, na biblioteca, né, de Alexandria e tal. Então, mano, para mim está claro que vai existir um crossover ali. E eu espero que tenha também uma história extra para a Aya, para a gente poder jogar com ela, curtir com ela. Galera, eu não me aguento. Eu espero demais que isso chegue logo, 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 logo. Coloca aí a sua opinião. Independente disso, eu estou muito feliz porque está aí, galera, confirmadíssimo. Patch de 60 frames para a nova geração de console. Ei, multidão que queria jogar Origins outra vez! Levante a mão! Nós vamos jogar esse game novamente na nova geração de consoles, cara. Comenta aí se você vai jogar, se para você não interessa, se você quer, né, um conteúdo novo e um crossover ou só um crossover. O que você imagina ver, né? Você imagina ver uma história nova com o Bayek, com os dois ou só com a Aya, né? Eu vi que um cara até comentou assim, Assassin's Creed com mulher não cola. Você está totalmente errado, meu irmão. Você está totalmente errado. Você está com uma mente errada. Cola e muito. Existem vários personagens de assassins femininos, né, que são um espetáculo e eu não falo só do jogo, não. Eu falo dos livros, eu falo das HQs, eu falo de toda a mídia. Assassin's Creed tem muitas assassinas que desce o sarrafo mesmo. e você não curte porque tu não conhece, brother. Se você conhecesse essas minas que arrebentam, tu iria adorar e estaria também almejando um conteúdo com a Aya, né? Mas opinião, cada um tem a sua, essa é a sua, tudo bem, não tem problema, mas você está errado. Na moral, mano, vai ter esse conteúdo e eu estou louco para ver o que eles vão colocar, tá bom? Pessoal, vou ficando por aqui, é isso, um beijão para vocês, tudo de bom, até a próxima, valeu, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti